Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Vica Verde e hoje quero falar sobre o dia do trabalhador Você sabia que este dia remonta ao dia 1º de maio de 1886 quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago com o objetivo de conquistar produções melhores de trabalho principalmente a redução de jornada de trabalho que chegava a 17 horas na época Essa manifestação acabou em mortes mas repercutiu no mundo inteiro que conquistou uma série de avanços Estamos num novo momento E mais uma vez, estamos vendo muitas relações mudarem inclusive com os aplicativos e perdidorismo Acredito que o trabalho vai desenvolver novas formas mas o que não muda é a importância que ele tem seja da forma ou constituição que for O mundo só anda e progride se trabalharmos desde o trabalho da dona de casa que não prescinde de remuneração aos mais científicos e regulamentados Por isso, todos merecem parabéns, apoio e devem saber o quanto são essenciais Desejamos que você tenha sempre condições para desenvolver sua utilidade da forma mais produtiva e que alcance sua realização Até a próxima!